Marcado pela própria natureza O nordeste do meu Brasil Ó solitário sertão De sofrimento e solidão A terra é seca Qual se pode cultivar Morem as plantas E pode o ar A vida é triste Nesse lugar Sertanejo é forte Supera a miséria sem fim Sertanejo um homem forte Dizia o poeta assim Sertanejo é forte Supera a miséria sem fim Sertanejo um homem forte Dizia o poeta assim Foi no século passado No interior da Bahia Um homem revoltado com a sorte Do mundo em que ele fria Ocultou-se no sertão Esfalhando a rebeldia Se revoltando contra a lei Que a sociedade oferecia Os jacons lutaram Até o final Defendendo canudos Naquela guerra fatal Os jacons lutaram Até o final Defendendo canudos Naquela guerra fatal Marcado Marcado pela própria natureza O nordeste do meu Brasil Moro solitário o sertão De sofrimento e solidão A terra é feita Mal se pode cultivar Morrem as plantas E faz o ar A vida é triste Nesse lugar Sertanejo é forte Supera a miséria sem fim Sertanejo um homem forte Dizia o poeta assim Sertanejo é forte Supera a miséria sem fim Sertanejo um homem forte Dizia o poeta assim